Muito boa noite pra você acompanhando sempre nossa programação. Já é quarta-feira, 2 de fevereiro. Seja muito bem-vindo à segunda edição do TV Jornal, que tá só começando. Entre os destaques de hoje, você vê. Votuporanga recebeu nesta quarta-feira a visita da deputada federal Renata Abreu, do Podemos. A presidente do partido cumpriu a agenda hoje na região. Covid-19. Deputado estadual e presidente da Leste, Carlão Pinhatari, anuncia a ativação de cinco leitos de UTI pra Santa Casa de Votuporanga. Vagas são pra pacientes do SUS. Vamos falar também da Unifev nesta edição, porque a instituição se prepara pra volta às aulas, que tem incluído reuniões e treinamentos pro novo ano letivo. Esses e outros assuntos você vê a partir de agora. O TV Jornal tá no ar. A deputada federal e presidente do partido Podemos, Renata Abreu, cumpriu a agenda de visitas hoje em nossa região. Durante a manhã, ela participou de uma reunião na Câmara de Vereadores de Votuporanga e também de uma coletiva de imprensa. Danilo Arroio Martins, nossa equipe, acompanhou. A deputada federal, Renata Abreu, foi recepcionada na Câmara Municipal de Votuporanga pelo presidente do partido na cidade, o vereador Chandelli Protetor, e pelos vereadores professor Djalma e Jezebel Silva, também do Podemos, além de outras lideranças. Ela falou sobre a recente filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao partido, como eventual candidato à presidência da República, e também sobre recursos encaminhados por ela e pelo partido para Votuporanga. Olha, foram milhões que nós destinamos no mandato aqui para toda a região em Votuporanga. Passou também de milhão enviado à cidade. Somos três vereadores aqui, uma força política muito considerável, e de vereadores que acreditam, que lutam, que ouvem, que têm essa independência de ouvir a população. Podemos ter se fortalecido cada vez mais e, sem dúvida, uma força política importantíssima para o projeto nacional. É uma cidade maravilhosa, que tem muito a crescer, muito a se desenvolver, e que depende justamente da participação de cada cidadão brasileiro. É por isso que eu estou aqui hoje, porque valorizo, conheço essa cidade. O meu gabinete, inclusive o chefe de gabinete, é de Votuporanga. Então, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Eu espero que aqui possa ser um polo de reprodução de uma esperança nacional. Tá aí, a gente fala de saúde agora, para atualizarmos aqui os números relacionados à Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga. A gente vê conforme informe divulgado hoje pelo hospital. São dois pacientes confirmados em UTI, um em uso de respirador, um suspeito em UTI, também em uso de respirador, nenhum no pronto-socorro ou em isolamento, oito confirmados em ala, nenhum suspeito em ala, duas altas, uma morte e nenhuma transferência. De acordo com o hospital, a morte do informe de hoje aconteceu ontem e foi de paciente da nossa região. E sobre a vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga, a gente sempre reforça que as doses estão disponíveis nos dois postos volantes, no Açari e na Capela Santo Expedito, de segunda a sexta, das oito da manhã às três da tarde. Quanto à vacinação infantil, ela segue em todas as unidades de saúde, das oito da manhã às quatro da tarde, exceto nos consultórios Carmen Martim Maria Morettin, no Paineiras, e Josefina Pirotelo Pesciotto, dona Nina, no Pozo Bom. E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual Carlão Pinhatari, anunciou ontem a ativação de cinco leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga. As vagas já vão estar disponíveis para atender pacientes do SUS em estado grave da doença. Até então, esses pacientes precisavam ser transferidos para outros hospitais da região. Com isso, Votuporanga passa a contar com 15 leitos para Covid-19 por meio do SUS, sendo 10 de enfermaria e 5 de UTI. Nas redes sociais, Carlão divulgou o vídeo comentando sobre o assunto. Amigos, hoje mais uma boa notícia para a nossa cidade e para a região. O governo acaba de autorizar a Santa Casa a ter cinco novos leitos de UTI Covid-19. Eu espero que ninguém precise, que ninguém use. Mas eu acho que é mais um benefício para a gente poder acomodar a nossa região nesse período de pandemia. Se cuidem! Com o agravamento, mais uma vez, da crise do Covid-19, nós vimos uma situação de necessidade de ter mais leitos de UTI. E conseguimos agora, através da interferência do deputado Carlão Pinhatari, que esses cinco leitos fossem colocados na Santa Casa à disposição de Votuporanga e de toda a região. Mais uma vez, a gente vem aqui como prefeito, em nome da população, agradecer a intervenção do deputado, no sentido de fazer com que esses leitos possam minimizar e facilitar, assim, a saúde e o tratamento dessas pessoas. E hoje, em nome da diretoria da Santa Casa, eu quero agradecer ao deputado Carlão Pinhatari, presidente da Alesp, pelo credenciamento de cinco leitos de UTI Covid-19 em nosso hospital. Eu quero ainda agradecer, empenhadamente, o deputado, pela destinação de bens voltados ao incremento do nosso parque tecnológico, assim como pelo seu apoio incondicional no incremento de nosso orçamento de 2022. E no próximo bloco, você confere juntinho com a gente como deve ficar o tempo nesta quinta, 3 de fevereiro. Será que continua chovendo? Vamos falar também que a Unifeb se prepara para a volta às aulas e, para isso, tem realizado reuniões e treinamentos no novo ano letivo. Tem mais, viu? Fica aí, até já. Voltamos com o TV O Jornal falar de Unifeb agora, porque a instituição também se prepara para a volta às aulas e tem realizado reuniões e treinamentos com o corpo docente para um excelente ano letivo em todos os cursos de graduação. O reitor da instituição, Oswaldo Gastaldon, falou sobre os preparativos para mais uma jornada com muitas experiências e conhecimento. Isso é um momento muito significativo, né? Estamos prestes a voltar com as aulas presenciais e é muito importante, né? Que o nosso professor esteja passando por capacitações, se preparando, porque isso dá uma base muito interessante para que a gente continue com os nossos projetos, nossos projetos de qualidade, de aulas muito bem estruturadas, de um ensino relevante para o aluno. Todas as capacitações e toda essa contribuição que é possível dar para que o professor melhore ainda mais sua experiência, isso vai refletir em sala de aula, isso vai refletir em um ensino mais consistente. Então ganha o professor, ganha a instituição e obviamente ganha o aluno. Isso aí, agora é a vez de conferirmos como deve ficar o tempo amanhã, quinta-feira, em Votui Região. E olha, o início desta semana foi marcado por muita chuva na nossa região, né? Agora a chuva volta a ocorrer, mas de forma irregular, com acumulados menores e pancadas passageiras. O sol aparece mais ao longo do dia e a temperatura sobe gradativamente, então deve voltar a esquentar aos poucos. Sobre então as temperaturas amanhã, olha, em Estrela do Oeste, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Andeara, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Palestina, 20 e máxima de 30. Por fim, aqui em Votuporanga, mínima de 20 e máxima também aí por volta dos 30, só que em 31 graus. Agora fazendo por volta dos 26, com sensação de 25 graus. Bom, bora falar de esporte agora, mais especificamente de futebol. Porque depois de um período de recesso, o pessoal da Escolinha de Futebol da SEV, Secretaria de Esportes de Votuporanga, do professor Rila, voltou a fazer o que mais gosta, jogar bola. A Escolinha de Futebol da Prefeitura, projeto incentivado pela SEV, Secretaria de Esporte de Votuporanga, retomou as atividades neste mês de janeiro e já está a todo vapor para 2022. A gente retomou os treinamentos a partir do dia 3 de janeiro. As inscrições estão abertas, né? Quem quiser participar da nossa Escolinha da Secretaria de Esporte de Votuporanga, tem que estar vindo aqui no campo da ferroviária. Os treinamentos são realizados de segunda, quarta e sexta. A primeira turma inicia às duas horas e a última turma às 17h15. A promessa de um futuro brilhante nos campos de futebol é o que incentiva a maioria dos meninos. Eles começam cedo no esporte e dão um duro danado para alcançar o sonho. Como é o caso do TT e do Nego, que estão nas categorias de base do time da casa, o CAV. Não querendo, mas já atrapalhando o treino dos meninos aqui nesta tarde, eu trouxe dois nomes que talvez futuramente vocês vão ouvir falar muito aqui em Votuporanga, que vão, se Deus quiser, fazer muito sucesso, para falar um pouquinho para a gente aí sobre essa retomada dos treinos e também sobre o que eles mais amam fazer, que é o futebol. Eu vou falar primeiro com o Fábio José de Souza, 17 anos, aqui de Votuporanga, mais conhecido como Nego, que estava jogando a copinha, não é isso mesmo, Fábio? Isso mesmo. Eu fico feliz por você estar vindo aqui, entrevistar o nosso projeto aqui da Ferroviária de Votuporanga. Isso é bastante legal para a gente, saber que o nosso trabalho está sendo visto, não só daqui de Votuporanga, sendo de outra cidade também. Queria essa oportunidade mesmo. E você está treinando aqui hoje com os meninos, porque vocês estão de férias, né? É, para não ficar parado, para não perder o ritmo da temporada que a gente estava fazendo dentro da cave lá. E é sempre assim, manter treinando firme. É isso aí. E como que foi participar da copinha pela cave? Foi uma sensação muito boa. Gratificante demais, né? Que a gente veio trabalhando bastante. Fizemos uma campanha muito boa. A gente não teve a sorte de chegar adiante da competição, mas a gente disputou bem a competição. Me sinto feliz por um moleque de 17 anos estar disputando uma grande competição como a Copinha, né? Que é meio que uma Copa do Mundo da base. E isso é muito feliz para mim e para a minha família também, né? Então, gente, esse é o Nego. Guarda bem esse nome, viu? E agora aqui também, do meu outro lado, Dêner Henrique Cordeiro de Oliveira, também de 17 anos, conhecido como TT. Conta para a gente como que começou a sua história no futebol. Então, eu comecei a jogar bola muito pouco tarde, né? Comecei com 10 para 11 anos, aqui mesmo no campo da filo viária. E fui treinando, né? Treinando. Cheguei lá na cave, estamos lá. E vamos ver, né? No que vai dar. E o que você espera para essa retomada? A gente passou aí praticamente dois anos de pandemia, né? Teve um tempo que o futebol ficou um pouco parado, depois já começou mais essa movimentação. O que você espera agora desse retorno aos treinos? Ah, voltar com tudo, né? Porque a pandemia deu um atrapalhado um pouco, mas agora está tudo amenizado agora. Agora vamos voltar com tudo. E qual é a sensação de fazer parte do cave? Gratificante demais, né? Estar fazendo parte do time da cidade. E honrar, né? Nossa cidade. Estamos aí. Aqui, basicamente, é um projeto social, né? Mas a gente sabe que o Brasil é um celeiro de jogadores, né? E sempre quando tem algum atleta que se destaca, a gente tem a oportunidade de estar indicando para algumas equipes. Dentre elas, né? A gente sempre prioriza a voto poranguense. E eles conseguiram absorver ali os dois atletas, né? Que inclusive um já participou da TASA São Paulo, que é o Nego. E o Denner, que vai estar participando do Campeonato Paulista, Sub-20. Além dos treinos focados em condicionamento físico e treino tático, a Escolinha conta agora com atividades específicas para o treino de goleiros. Tá aí, super bacana, né? A gente, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã cedo tem Jornal da Manhã, Unifev. Logo às 8h15 da manhã, juntinho com você, começando o dia bem informado. Ótima noite para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho